Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado os desafios da segunda semana do Deadpool Então nesse vídeo vou mostrar como resolver muito simples Olhem só, vocês vão vir aqui no quartinho do Deadpool Vocês vão aqui no computador E agora há pouco liberou os desafios da segunda semana Aí do famoso Deadpool, olhem só Encontre a caixa de leite do Deadpool A caixa mano, está aqui no próprio quartinho dele aqui em cima Do mictoriozinho, aqui ó, caixa de leite Vamos clicar aqui e pronto Cliquei, já deu aquele barulhinho Acho que até já completou o desafio né Beleza, já completou, muito simples E o segundo desafio é pra encontrar as chimichangas da Deadpool na sede Então a gente ó, vai voltar aqui no passe de batalha As chimichangas é muito fácil de encontrar Uma delas está aqui embaixo, aqui embaixo da mesa, perto da TNT né Aqui ó, do lado do Kabum aqui Só clicar na chimichanga, beleza, peguei uma A outra, vamos ficar aqui em cima, ó Na aba duas agentes Vocês vão vir aqui Aqui no Brutus, ó, prosseguir Aqui em cima da mesa dele, ó Perto do troféu, chimichanga Só clicar aqui, beleza, peguei mais uma Agora vocês voltem aqui novamente No passe de batalha aqui E vocês vão vir aqui, ó Cofre de aprimoramento da Maia Que a última chimichanga vai estar aqui, ó Em cima do balcãozinho também Só clicar aqui E beleza, completei o segundo desafio E já consegui de graça o spray Suba no Lhamicórnio Que eu já comentei, né O spray gratuito dessa semana Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né Desafios muito simples Se você gostou, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também, é claro, né Mande pros seus amigos seus Resolver os desafios Deadpool O mais rápido possível também Então é isso, manos Valeu, falou, se eu fui E aí